É que ela assustou, né? Onde pega ela? Naquele lugar. Só não pega na cabeça. Não, deixa. Pega ela aqui. Pega. De costas. Não, não, não quero mais não, tá? Oxi. Não, não, deixa só pegar um pouquinho. Ai, olha, tá aí, tá aí. Olha o atendimento aqui pra debaixo do... Não, eu vou jogar ela no chão, mas elas estão se enrolando. Nossa, ela é muito rápida, não sei como é que ela é. Olha lá, ela enrolou todinha no dedo do Felipe, olha lá. Ela tá me apertando. Ai, ai. Ela tá apertando. Ai, Felipe, você vai ficar sem o dedo. Não vou não, velho. Deixa eu ver. Ela tá apertando mesmo. Põe ela no meu colo, a colo. Ela tá me apertando mesmo. Põe essa aqui no... Deixa eu ver. Olha só, tá vendo? Tá fazendo força. Felipe, fica só com uma. Prende essa aí. Não, ela já tá presa. Matheus, você já não tá com medo nunca mais? Não, não. Não faz nada, não, velho. Não, eu tô tremendo, eu tô com a mão gelada. Elas que estão gelando. Eu queria. É bonitinha, essa aqui é filhotinha, cara. Como é que você vai fazer pra alimentar ela? Tô pensando que eu vou dar pra ela comer. Porque ela é muito pequenininha. Tchau. Tchau.